E ele agradece a presença de todos, eu sou a Ana Santa, o professor da PNC, os professores, os alunos, os pais. Nós vamos começar com a nossa bandeira, tá? A primeira dança está posta aqui, nós vamos começar para não apesar. E posteriormente o nosso coronel vai chegar aqui e vai dar a própria altura, né? Oficialmente, as palavras deles. Muito obrigado a todos, sejam todos bem-vindos, laçam até as carras, para todas as pessoas que se querem, a armazenar os salários, os senhores, os senhores, os senhores, a Amorada. Muito obrigado por ter me vindo mais uma vez, uma boa noite a todos e de bem-vindos.